De Panamera eu tô indo pra Cancun As minhas chicanas olha e posa na brilhante azul Já abri o sorrisinho e já o cabelinho Mais tarde eu volto aí pra trocar um papinho Ela se interessou na revoada que eu vou dar Vai ter só as mais top e os parça que é de fechar Mas só na birama tá fácil de achar Só entra as presença porque os mano já estão por cá Tem José Cuivo do branco e do dourado Tem que ir lá pra elas que elas vão jogar o ralo Tem José Cuivo do branco e do dourado Tem que ir lá pra elas que elas vão jogar o ralo A revoada tá foda demais Joga o José Cuivo na cara da Mexica Nunca pega lá o gen de laranja Já taca na bunda delas, dá tapa na poltranca A revoada tá foda demais Joga o José Cuivo na cara da Mexica Nunca pega lá o gen de laranja Já taca na bunda delas, dá tapa na poltranca Final de semana de novo tá aí Olha as tica, liga no meu brilhinho Querendo saber onde o pai tá Calma, tô ocupado, tô comendo novo rabo Ela gritando, não para amor Calma, tica, tem outras na linha A revoada tá foda demais Joga o José Cuivo na cara da Mexica Nunca pega lá o gen de laranja Já taca na bunda delas, dá tapa na poltranca A revoada tá foda demais Joga o José Cuivo na cara da Mexica Nunca pega lá o gen de laranja Já taca na bunda delas, dá tapa na poltranca A revoada tá foda demais Joga o José Cuivo na cara da Mexica Nunca pega lá o gen de laranja Já taca na bunda delas, dá tapa na poltranca A revoada tá foda demais Joga o José Cuivo na cara da Mexica Nunca pega lá o gen de laranja Já taca na bunda delas, dá tapa na poltranca Final de semana de novo tá aí Olha as tica, liga no meu brilhinho Querendo saber onde o pai tá Calma, tô ocupado, tô comendo novo rabo Ela gritando, não para amor Calma, tica, tem outras na linha A revoada tá foda demais Joga o José Cuivo na cara da Mexica Nunca pega lá o gen de laranja Já taca na bunda delas, dá tapa na poltranca A revoada tá foda demais Joga o José Cuivo na cara da Mexica Nunca pega lá o gen de laranja Já taca na bunda delas, dá tapa na poltranca Em missão Capão na voz Chama que é nóis Som de Black no Beat Tch 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 Obrigado.